Eu embarquei através do seu Carlos, o fundador da empresa, isso foi no ano de 2005. Porque eu entrei na recepção, então querendo ou não, eu tinha que ter contato com muitas pessoas, com outros gestores, com a diretoria, e todos me receberam muito bem. Eu sou funcionário mais velho, então eu posso dizer que eu tive a oportunidade de ser acolhida pelo Carlos Vitor, no final de 2022, e completo, 34 anos. Ou seja, 34 anos atrás de uma acolhida pelo Carlos Vitor. Como todos sabem, eu já tenho 20 e poucos anos de Previsa, e quando eu entrei na Previsa, na época nós éramos apenas 10 pessoas, aí ele me recebeu, ele me acolheu, e isso foi um incentivo pra mim, porque eu precisava começar de algum ponto, né, na minha carreira. Quando eu embarquei na Previsa, né, eu fui acolhido como membro de uma família, né, a recepção foi muito boa. As pessoas que estavam presentes me comentaram, desejaram boa sorte. Eu cheguei na Previsa foi um momento por dentro, foi bem complexo. Eu cheguei logo, assim, no período de início da pandemia, né, o auge da pandemia no país. Eu fui entendida, fui compreendida, e assim, ele explicava, eu posso dizer, o que eu vivenciei, o que eu recebi da Previsa, pois é o que. Foi muito, muito bem, cara, a minha entrevista com o Carlinho, na época, e a minha multa conta disso. Eu tô gravando com você, 19 anos, e quando eu fui trabalhar aqui, eu fui trabalhar na empresa, e fui muito acolhido, graças a Deus, né. E eu percebi que a empresa tinha valores, valores, cultura, de desenvolvimento ali humano, que permitiam que a pessoa, né, se desenvolvesse muito. E ali eu me senti, realmente, em casa, pra poder fazer o meu melhor. Sim, a Previsa me transformou. Hoje em dia eu sou muito mais paciente, sou muito mais tolerante. Nesses cinco anos e oito meses que eu estou aqui, eu consegui me tornar uma pessoa muito melhor do que agora, porque eu estou como gestor da minha área, gestor, e apesar da equipe é pequena, eu venho com o Tiago, né, até na reunião que a gente teve com o Tiago, que a minha equipe não são, eram sete, não, na minha equipe não são seis pessoas. Minha equipe são 196 pessoas, que é o papo de ter a Previsa. Formou tanto a minha vida pessoal como profissional. Eu era um garoto de dezoito anos, né, e não entendia nada do que hoje eu sei um pouquinho dessa parte que eu lutar. Então a Previsa me deu essa oportunidade de aprender tudo isso que eu sei. Hoje as maiores conquistas, né, as minhas receitas foram todas aqui dentro. Eu formei aqui dentro, né, em RH, consegui meu apartamento próprio e assim, várias outras coisas que vieram porque eu estava aqui dentro. Então a carga do que, a bagagem que eu aprendi aqui, eu tenho certeza que em outro lugar eu nunca terei tido esse contato, não teria essa experiência. Então a Previsa me transformou positivamente, tive a oportunidade de brigar com o departamento financeiro, a área que eu tanto amo. É, a cada dia eu aprendo muito e muito, fiz grandes amizades. E nisso tudo já se vão 17 anos. E eu acabei me tornando, acredito, um profissional melhor também. Fora a parte humana de valores, que é para eles têm muito forte, né, toda aquela dedicação da diretoria e criar os propostos, os valores que coagularem são o desenvolvimento das pessoas, né, e das empresas. E a gente vê isso funcionando muito bem, né. Há um esforço muito grande para que isso aconteça. Através do Previsa eu tenho meu lar, graças a Deus, tenho meu salário, né. Eu estava desempregada, cuidando de três filhos, eu não consigo sustentar para as minhas filhas, eu consegui as minhas coisas. E minhas conquistas, tudo que eu consegui, graças a Deus, foi o trabalho, primeiramente e a segunda Previsa. Ela transformou a minha vida, ela me fez crescer profissionalmente, me fez crescer como pessoa, né, ela me fez enxergar uma perspectiva de vida maior, porque quando a gente começa, a gente não consegue enxergar aonde que a gente vai chegar, né, porque a gente luta tanto, são tantos obstáculos, que quando a gente vê, o tempo passou, mas você consegue olhar para trás e ver que o caminho que você percorreu foi satisfatório e que nesses meus lindos e poucos anos, é satisfatório olhar para trás e ver que eu pude contar com essa grande empresa que é a Previsa. Transformou, até porque com um grande transição, todo o meu sentimento em relação à Previsa, o que eu exercia em outro lugar, lá eu fui questionada em relação ao cargo, né, que da escola eu vim e que, como profissional eu era, e a Previsa, no momento algum, ela me foi valente, ao contrário, ela me deu ferramentas, me deu condições para eu desenvolver o profissional que ela esperava e isso me deixou muito em vontade e eu recebi esse reconhecimento. Cara, mudou muito, né, então isso é até uma pergunta boa, que eu lembro até hoje. Eu entrei na Previsa em 22 de novembro de 1999, então eu tenho já 23 anos de Previsa. Então eu comecei a trabalhar como office boy, né, então eu tive uma jornada bacana, porque eu vi que tinha pessoas legais que se dispusam a me ajudar, né, eu lembro também o Thiago Vitor, ele chegou no início da Bahia, mas eu vi que não sei do que eu, e falou para mim que quando eu precisasse, eu podia contar com ele, né, então nessa história que eu tenho desses 23 anos, de office boy, eu uso a sua gestão. Eu quero mais uns 44 anos de Previsa no mínimo, né, porque a Previsa é uma escola muito grande, aqui a gente tem uma diversidade muito grande de conhecimento, de bagagem. Eu desejo, assim, muito sucesso, não seja 200 anos, seja 400, 500 anos, né, e que seja um, é, vitoriosa sempre, sempre. Eu desejo que a Previsa alcance ainda mais sucesso, né, que em 2024 a gente seja realmente a maior empresa contábil em mim, e que a partir daí venham vários outros sonhos, outros projetos, e eu espero estar aqui para poder ajudar a conquistar todos eles. Eu só tenho que desejar a Previsa, sucesso e mais sucesso, que eu possa participar ainda de vários outros aniversários dessa empresa que eu tenho um grande orgulho de trabalhar, que me ajudou positivamente em várias etapas da minha vida, não só profissional, mas como pessoal, e não só a mim, a todos os colaboradores e a tantos clientes, sucesso. Eu desejo que essa missão, ela cresça, se aprimore, e para que a Previsa possa interferir positivamente ainda mais na vida de outras pessoas, além das nossas, que já interferem muito positivamente. Eu desejo a Previsa que tenha muito sucesso nessa jornada, né, em busca de ser a melhor contabilidade em Minas, creio eu que já é, né, mas o meu desejo é que seja melhor sempre, mas que continue indo esse caminho, sendo uma empresa família, e não preocupo só com seu funcionário, mas também com a família de cada um. Então só tenho que agradecer a oportunidade e dizer que pode contar comigo sempre. É, eu, o que eu desejo é que tudo se acerte, sabe, que tudo fique bem, que a gente consiga pulir tudo que tem que ser pulido, acertar tudo que tem que ser pulido. Eu desejo tudo de bom, tudo, tudo que Deus me dê uma pessoa nessa empresa, que ela cresça cada dia ou mais, que Deus me abençoe a ela, os funcionários, os donos da Previsa, para que ela cresça sempre, sempre, sempre. Eu desejo tudo de bom, tudo, tudo de melhor. Eu desejo muito sucesso e para aqueles jovens que se iniciam hoje na Previsa, que a Previsa possa ser a inspiração para eles, igual a Previsa foi para mim. E a palavra hoje é gratidão, é muita gratidão por estar aqui hoje, né, e agradecer a todos que fizeram parte dessa minha trajetória. Ao Carlos Vitor, Tiago, Carlinhos, Lafayette, eu quero agradecer o apoio de todos por ter chegado para onde eu cheguei.